E como é que é pessoal, aqui estamos nós então para mais uma série do Battlefront 2 da saga Star Wars, vamos agora aqui com a leia Temos que tomar conta aqui do mercado, a vercedora foi invadido por robôs, por Stormtroopers Oba, estamos aqui com o Dell também que se juntou aqui a Rebellion Force, já não é um Stormtrooper, é um Rebellion Eu sou um engenheiro no capital, então, isso deve ser fácil Vamos lá, trabalha rápido Sim, mãe Sim, mãe Eu não sou tua mãe, ou lá, então Guarda-te Você acabou de ter um Relay de volta e correndo Bem, eu fiz Veja o Flávio, Stormtroopers Oh, aliás Vamos para o segundo Relay, vamos estar em contacto Vamos aliás Aliás Vamos aliás Vamos lá 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 É só até o tempo Vamos! Vamos, uma granada. Vamos lá, que é isso? Opaaa 10 mil Não vou falar. Tinhas um capacete para sair. Adiante de volta. Onde está? Onde está ele? Vamos lá. O setor está claro. Obrigado, Princesa. Bom trabalho. Vamos para o próximo. Coelho para o enticido. Isso é certo. Até que a grida funcionar novamente, o Thieb não será capaz de parar o Empire. Vamos por aqui um escudo. Tente seu posiciono, o que podes? Tente o seu posicionamento. Tente o seu posicionamento, Peste tempo para restaurar a defensa. Teremos de volta para você. Isso é maluco, mano. Ai, Jesus! Não há uma granada também, já que mandou uma, está em mano. Essas são boas, mano. Feleiro! Eita. Boa! Boa! Boa Boa É assim mesmo pessoal, vim jogando Transporte em volta O F5 está chegando Vamos, vamos! Apenas temos outro relé ativado Apenas? A coisa está basicamente sob a água Eu preciso de algum tempo aqui Eu tenho fé em você, Shriv Eu estou feliz que alguém faça Não há nada Não tem nada Ele toca fogo aí Aí há que... O que? Eu tenho um fogo pesado em cima Vamos lá Vamos lá como uma granada ou quem sai Opa, o que tens disso? Não podemos fazer isso de volta à sua posição. Mantenha-os ocupados e mantenha-os vivos. Você estará seguro depois de deixarmos o olho em eles. Copie isso, Princesa. Ah, ok, agora estamos chegando em algum lugar. Vamos lá, uma sarda. Um, não é assim que se torne. Um, não, 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 não. Não, não! Vamos lá! Que coisa é possível! Vamos lá! O sol! Não, não! A verão! A defesa está em cima! O relato está operacional. Boa! Estamos feitos aqui. Shriv, qual é o seu status? Krile está na linha! Ótimo! Todos para o palácio! Todos os que estão dentro e detonam um pulso de Ion. Desculpe? A reina tomou precauções antes da guerra de Clones para manter o Nauvoo segura das invasões futuras. Um pulso de Ion que irá disabilizar qualquer problema fora do palácio. Não se estamos no palácio. As forças imperiais estão indo para o palácio. Abre a linha, o que você pode! Abre a linha, o que você pode! Abre a linha! Abre a linha! Abre a linha! Abre a linha!! Abre 1! Abre a linha! Abre a linha! A gente está em frente! Walkers, pregunte a sua atenção! Estão emploiados! O que é isso? 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 Que bonito. E aqui foi mais um episódio então do Battlefront 2. Juntaram-se então aqui aos rebeldes. Um dos nossos generales está desaparecendo. Eu traquei ele para Tacodana, mas ele não está respondendo a sua chamada. Eu preciso que você encontre a Han Solo. Ei, Maz. Deixe-me outro parquelin sling. Não até que você pagasse para o último. Vamos, você sabe que eu estou bom para isso. Eu não sei que você está bom para nada. Onde está meu Wookiee? Chewie trabalha no Falcon. Long-ranged comunicador fez um golpe em Jomar. Você nunca levou ele em volta. Você faz ele nervoso. Vocês dois estão sobre algo. Espere-se. Você sabe que todo o negócio vai através de mim. Eu estou encontrando uma camada imperial. Dizem que ele pode nos ajudar a liberar os Wookiees de volta no Kashyyyk. Você viu ele? Eu sinto que se você trouxe o Império para a minha porta... Você sabe que eu sempre cubro as camadas. Vamos agora. Ajuda-me. 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 Eu não sei o seu homem. Mas... É tarde. E você pode achar que essa população é... Talkative. É tarde. Ajuda-me. E eu? Ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me a alas do que você, Han Solo. Ok, aqui estamos nós então outra vez, vamos começar então aqui com o Han Solo. Ok, acho que estamos falando aqui com este man, este gajo feio. Oh. Ah, está bem. Boa noite! Olhe, cara, procurando um amigo chamado Paldora. Você conhece ele? Depois que você me deixou abandonado durante o trabalho de Zerka? Não há chance. Vamos, tudo funcionou. Deve ter, porque... aqui você está. Volve-se! Find a Paldora em seu próprio. Você também pode falar sobre seus estúpidos. Então ele é um garoto. Entendeu? Dejarve necessita parte do pensamento técnico de algo como Kubica. A simplicidade de chegar a esses lugares onde eles precisam estar. Estão a procurar um inglês com uma árvore. Ok. Estamos à procura do Pai Natal. Eu apenas peguei o meu coração. Ei, Sr. Paldora. Um longo tempo sem ver. O meu amigo Wookiee estava perguntando sobre você. Você deve estar me confundindo com aquele... Imagina com um cara externo." Olha aязmo para os estúpidos! O meu erro. O meu amigo está a acima. O meu amigo está na frente. Que está mudando com o gordo na frente. Não. Que está grande! Somos há um tesúlio, não ah? Na minha mão. Está lote. Eu tenho acesso a músculos que precisassem de conexão. Se seguirem o nome, Tula, mas eu mantenho isso em mente. Obrigado. Você sabe, você parece apenas um amigo de mim, nome de Haldora. Você acha que eu parece aquele idiota bebendo merinzane gold? Ele pode conseguir bebendo merinzane gold? Deve ser legal, certo? As pessoas dizem que os Wookiees são frutas savagas, mas eu prefiro de bebendo. Eles parecem tão sólidos. Han Solo. Eu sou o especialista Imperial Ralsius Paldora. É um prazer finalmente te encontrar. Chuuu. Você quer mantê-lo? Oh, certo, certo. Porque estamos nos encontrando incognito. Vamos lá. Nós precisamos sair daqui. Vamos lá. Eu tenho a informação que você pediu. Não para mim, claro. Eu coloquei dois data cubos na árvore. Você tem que ser brincadeira. O primeiro tem um local de envio, localizadas e armadas. É tudo para a reputação. É tudo para a reputação. É tudo para a reputação. O que é com a sua inteligência Kashyyyk? Está em uma sequência. Eu tenho tudo que você precisa para liberar o mundo. Nós estamos aqui. Estamos a dar um passeio. Vamos embora. Vamos embora. Dizem-me como você aprendeu toda essa coisa. Imperial officers gostam de tocar. Power flames e o que não. Especialmente. Em nome de Prat. O que é o meu número 1, Solon? Não lhe lendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, então. Vamos lá. Procure-se então. Procurar os cubos mágicos. Ué. Eu sou um agente coberto, Matt. Eu não me trouxe a informação. Não vou lá, Estrela. Me deixem sozinhos desculpas. Não, não, não. Você não. Este blaster é apenas para a história. Não! Eu nunca aprendi a chutar! Ha, ótimo! Onde? 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 Impressivo, Han Solo! O DTQ está aqui, em algum lugar. Ok. Got it! ...The intelligence on that data queue should help your friends in the Republic! Ok! Look out! More of them! Improvise explosions! Vamos ver a volta. Onde está a inteligência de Kishika? Vamos lá, mostra um caminho. Onde está a inteligência de Kishika? Deve ter boa inteligência se enviam tantos truques a todos. Os guerras estão mais capazes de qualquer um. Se você estiver afim da República, vamos descobrir. O que você está voando de sua atitude, que pode reduzir o fluxo? Um em cada 140 mil e o atendimento de Kishika está procurando asilo. Números de Kishika está abaixo de 344%. That's all great, but what about Kashyyyk? Are you sure your information can help the Wookiees? It will get you on the planet What does the Republic planet do? Not much, but me and Chewie will shut down those labor camps alone if we have to Ah, yes! The mighty Chewbacca! Oh, I can't wait to meet you Ok, Caval e 1 I'm sure she will forgive you in no time It shows how well you know, Ma I'll just be over here. Safe and sound! Fire and fire! I'm gonna lose an arm like this Yes, hehehehehe Fire and fire! Fire and fire! Menu Mail English I think . Watcha! بعBara Agora, onde deixei-me aquele Wookiee na terra? Vou encontrar-o Ah este é lindo Oh, Millennium Falcon É É É É É É É O que é? Sim, mas tem como O que é que fiz? Wee 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 Headshot Double headshot Wee 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 Olha lá em cima a disparar Assim mesmo O 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 É O O O O É E aí, não tá lá ninguém E aí, atrás você Eles vão cair, eu ando aqui Eles vão cair, eu ando aqui E aí 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 Eu sempre falo meu trato, isso é o que você disse! Agora há um navio sobre o meu lago! Eu posso explicar! Não explicar, apenas... esse messo! Eu nunca culo você, Chewbacca! General, nós estamos focando fogo naquele cruzer, você com a gente? Sim, vamos colocar ele no lago do lago. Oh, Mars não vai gostar de tanto. Lá vem o Millennium Falcon com o caralho! Eu não me importo se a Maz está na transmissão, eu não quero falar com ela agora! Eu sempre coloco minhas trato, isso é o que você disse! Agora há um navio sobre o meu lago! Eu posso explicar! Não explicar, apenas... esse messo! Eu nunca culo você, Chewbacca! General, estamos focando fogo naquele cruzer, você com a gente? Sim, vamos colocá-los no lago do lago! Oh, a Maz não gostar de tanto! Pfff... Que foi isso? Eu ainda estava bom cá de festa, Chewbacca! Que vamos ter que teca de buenso! Eu não me importo se a Maz está na transmissão! Eu não quero falar com ela agora! Não! Han Solo! Ei, Maz! Eu sempre coloco minhas trato, isso é o que você disse! Agora há barras sobre o meu lago! Eu posso explicar! Não explicar! Não explicar! Não explicar! Eu nunca culo você, Chewbacca! General, estamos focando fogo naquele cruzer! Com você? Sim, vamos colocar ele no ombro do lago! Oh, Maz não gostar de tanto! Fertile Squad! Form up on me! Enemies starfighter headed for General Solo! Eu vei ele! Proton torpedoes are ready! Excessive! But effective! Você não vê nenhum desses cruzeres ao redor! Não após aquele aeroporto de assalto! Vamos atacá-lo de frente! Ah, pois é! Este YG-1300 que você recebeu é algo! Mas a super-drive é perdido 1.22 vezes mais vezes do 2400... Chewbacca! Chewbacca! Não, espere! Eu vou agir! A gente não tem um problema! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Eu vei um caos perto do castelo! Dele, vem ele fora! Eu estou em casa! Apenas o inimigo na sua esquerda, levá-lo para baixo, por favor! Eu vejo ele! Fale-se! Certo! Está difícil, mas eu esqueço! Ooooooo! Bem, uma de onde? Essas teriam melhor que ser a última deles, Solo. Não sei se você quiser, já vamos sair daqui. Apenas saiba! Gostei! Falei, General. Vámos-nos de volta à da fleet. Na verdade, estou em mente algo algo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, vamos então seguir aqui o DEL. Ah, isto ficará para o último capítulo do Battlefront 2. Fiquem bem pessoal daqui maníaco, grande abraço. Vamos seguir aqui o DEL para a próxima missão, mas ficará então para o próximo episódio. Fiquem bem, não se esqueçam de subscrever no canal, fazer a série, fazer like e acompanhar a série Star Wars Battlefront 2. Wow, take a look at all these Beldons. I think it's cute you study a planet's wildlife before we visit. Hey, if they make the tomato gas the Empire needs, the Beldons are mission critical. If you say so.